Uma coisa que não funcionou foi o calor, mas isso é um ponto que vou fazer um especialista em grade de programação em vez de comentarista tático, de um ponto de vista, independentemente de quem tem os direitos, é muito positivo esse negócio de levar o jogo da televisão para 18 horas, porque no verão em São Paulo, muitas vezes não tem jogo às 6 da tarde, às 4 da tarde, foi o caso de ontem, mas o que dificultou muito foi que o Palmeiras ficou com o Mandelan muito preso do lado esquerdo, quase como o lateral esquerdo mesmo, com a formação que o Abel fez, que é a formação que terminou o campeonato, os três reforços entraram todos no segundo tempo, o Alívio Moreno aos 17, o Caio Paulista e o Bruno Rodrigo Valo, então ele tinha Breno Lopes e Rony, o Rony porque foi liberado o Henrique para a seleção pré-olímpica, o Palmeiras não queria liberar o Henrique, mas por contrato com o Real Madrid ele precisou liberar, então o Rony vinha para o lado direito e o Breno para o lado esquerdo, com o Veiga saindo e entrando muitas vezes na posição de centroavante, mas ele muito preso, o Veiga, na marcação do primeiro volante do Novo Horizontino, muitas vezes até na parada técnica a gente viu o Abel chamando o Veiga para tirar, para deslocar um pouco, para arrastar um pouco mais o volante para o lado, porque isso abria espaço ou para o Zé Rafael ou para o Richard Hill se infiltrar. Não funcionou nada no primeiro tempo, funcionou um pouco melhor no segundo tempo, com o Veiga sendo elemento surpresa para entrar na área na hora do gol, foi bem importante. Antes o Palmeiras tomou o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, que acabou anulado, e no segundo tempo ainda tomou uma bola na trave, então ficou muito exposto o setor aqui também às costas do lateral esquerdo, primeiro com o Wandelan e depois o Caio Paulista, mas principalmente a bola demorou muito para sair da defesa e o Veiga demorou muito para achar o seu espaço. Acho que no segundo tempo, o que também não funcionou, o Abel tocou nisso, o time fisicamente não está no melhor momento, o Mano Menezes tocou nisso também na entrevista coletiva em Itaquera, dizendo que parece pouco, mas uma semana faz muita diferença no preparo físico, e o Novo Horizontino teve uma semana a mais de preparo, então isso também pega, o calor pega, o cansaço no segundo tempo. Mas taticamente, o lado esquerdo não funcionou nem com o Caio Paulista, nem com o Wandelan, e o Veiga ficou muito preso na marcação, então a bola demorou muito para circular no meio-campo e ataque do Palmeiras. Boa. Rita Ribeiro está falando aqui, sou fã de vocês, mas o número de likes está baixíssimo, gente. PVC, pede aí os likes, quem sabe você tem mais moral. Eu vou mostrar uma coisa, você falou do dia que você, na sua primeira entrevista coletiva foi do Guardiola, vamos ver se dá um like aqui, olha o que eu tenho aqui. Olha lá. Com o autógrafo do próprio, olha lá, olha só. Eu não peço autógrafo, eu não peço autógrafo, mas alguém pediu para mim, nosso saudoso companheiro Fernando Caetano, pegou o livro da minha mão e foi pedir o autógrafo do Guardiola, então tem aqui o autógrafo do Guardiola, para você dar um like. Dá um like para o Guardiola, vai, se você não dá para a gente. Mas essa é muito boa, eu não peço autógrafo, só dou autógrafo, não é para você. Não, eu não peço autógrafo, eu sou tímido, acho que jornalista é outro papel, mas meu saudoso amigo Fernando Caetano pegou o livro da minha mão e levou lá para o Guardiola autografar, então tem um livro do Guardiola autografado aqui. Não é brinde, porque eu não vou me livrar desse, é só para você dar um like. Ah, a gente podia, se chegasse a 5 mil likes, sortear o livro autografado. Ô, Hernan, para quem você pediria um autógrafo? Se chegar a 5 mil likes, a gente sorteia o livro autografado. Para quem eu pediria? Hernan, para quem você pediria um autógrafo? Ah, difícil, hein? Deixa eu pensar aqui, precisaria pensar. É de bate e pronto, sim. Tá, então você pensa em repassar essa pergunta para o chefe. Eu digo para quem eu pediria e nunca pedi. Eu digo para quem eu pediria e nunca pedi. Para o Pelé. Eu encordei o Pelé três vezes na minha vida e não tenho uma foto com ele. Ah, vamos fazer uma montagem? Com certeza que alguém que está ouvindo a gente consegue essa montagem PVC e Pelé numa fotinha. Faz que nem o Júlio Casares fez com o Roberto Carlos. Já viu a montagem do Júlio Casares? É famosa essa. É boa? Manda aí no nosso grupo. Vou mandar. Júlio Casares e... E o quê? Não, vou mandar no grupo. Vou mandar no grupo. Por favor, daí depois eu exponho aqui. Eu vou mandar no grupo. Não vou mandar no grupo.